Eram cem ovelhas Porém numa tarde Ao contá-las todas Lhe faltava uma, lhe faltava uma E triste chorou Às noventa e nove Deixou no aprismo E pelas montanhas A busca lá foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Esta mesma história Volta a repetir-se Pois muitas ovelhas Pertidas estão Mas ainda hoje O pastor amado Chora tuas feridas Chora tuas feridas E quer te salvar Às noventa e nove Deixou no aprismo E pelas montanhas A busca lá foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas